R$ 7,99 R$ 7,99 R$ 7,99 R$ 7,99 E o melhor, você faz suas compras com tranquilidade Parcelando em até 6 meses, 6 juros E as minhas em parcelas, devem ser o desejoso Ou se preferir em 10 parcelas fixas No cartão Pireia Aí você fala, André, eu não tenho cartão Pireia Como é que eu faço para adquirir? É muito fácil É só você falar aqui em nossa loja CPFRG Já conversa com uma de nossas atendentes E já segue o seu cartão Pé aprovado E já sai comprando as vizinhos Com o Pé dançar, eu mirei Chega mais com a vontade, loja mirei Desço baixo, que verdade Vem pra mirei você também, loja mirei Desço baixo pra você